Pessoal, estou aqui na Mobility Show, uma feira, falando sobre acessibilidade no setor automotivo. Esse negócio caiu. Essas transmissões são meio instáveis e o negócio cai no meio. Tomara que não caia. Mas então, aqui você vai encontrar muitas montadoras, autoescolas, despachantes que fazem isenções, adaptações automotivas, locadoras e coisas do tipo. Mas também tem outras coisas aqui. Eu vou dar uma mostrada rapidinha, por alto, porque para você que quer conhecer, vem até a feira, vai até amanhã, das 9 às 20, creio. Ela já esteve no Rio e vai estar no Nordeste. Então, vamos lá. Eu vou inverter. Agora quero inverter a câmera aqui. Agora sim. Então, esse é o galpão central, o galpão maior. É você... Vamos lá. A gente vai encontrar várias, como eu disse, várias montadoras aqui. Tem pessoas muito interessantes visitando a feira também. Cid Torquato, da Secretaria Municipal da Pessoa com Neficiência. Aqui na TV, não. Ah, eu não. Eu vou terça, estou indo lá para Salvador. Isso aí. Aí. Então, a gente vai encontrando muita gente, vai batendo um papinho, né? Mas aqui, vamos lá, Toyota. Aqui, aqui nessa ilha, aqui no meio, às vezes o negócio perde o foco. Você, tem a Lion, a City. É uma ilha, acho que voltada mais para o pessoal, os despachantes que fazem isenções, né? Alas no isenções e tudo mais. Aqui, estande, estande da Lissan. E vamos lá, despachantes e mais despachantes. Obrigado. Pessoal da Fiat. Aqui, uma parte mais institucional. Aqui é uma van, van do Atene. Então, eles estão mostrando, né? A van do Atene, a lei. Isso daqui é o espaço da Secretaria Municipal. A lei, no fundo, está a CT, Companharia de Geraia e Tráfego e a Secretaria. O pessoal está com um som muito alto aqui, então. Vamos lá. E você quer ter um encontro com sucesso? Vamos mostrar aqui. A Cavenag. A Cavenag é uma empresa que trabalha bastante no setor automotivo. Então, ele está mostrando aqui, esse é um... Esqueci o nome do carro, mas você consegue ver aqui no porta-mala, um guincho para você colocar a cadeira motorizada, né? Você tem tipos de adaptação. Então, vamos mostrar aqui mais coisa da Cavenag. Esse... Esse é um carro adaptado para que a pessoa com deficiência, ela consiga dirigir. É com a própria cadeira, ela consegue entrar, consegue ver a rampa, você consegue ver ali no fundo, a direção. Você tem um caminho... Um caminho só, se você consegue entrar. Então, você... Vou tirar aqui um pouquinho. Olha só. Aqui é o espaço do motorista, você consegue... E esse daqui é o caminho. Ali que você consegue entrar com sua cadeira. É uma cadeira e ela... Aqui, olha. Ela fica travada aqui no chão. Então, você consegue dirigir ela sentada na sua própria cadeira, né? Sem precisar fazer transferência. Vamos ver. Vamos eliminar aqui as coisas da... O que a Cavenag apresenta, né? Rapidinho. Esse daqui é um... Estou esquecendo o nome dos carros, mas... É um carro e... Com rampa, né? Mais ou menos no mesmo estilo que o outro. Mas aqui é para o passageiro. Então, ele consegue... Então, ele consegue... É um sistema. O negócio, ele consegue ir até ali. Na rampa. Que é uma coisa mais prática, né? Eu acho que a rampa é muito mais prática do que uma plataforma. Aqui... Agora... A... A Audi... A Audi... Se não me engano, a Audi colocou um sistema... Um novo programa de carros acessíveis. Eu falo que as montadoras... As montadoras... As grandes montadoras são... As montadoras japonesas e alemãs, né? Japonesas, você tem a Honda, a Toyota, a Mitsubishi, a Nissan. E as alemãs, você tem a Mercedes, a Volkswagen, a Audi, a Porsche. Então, são carros de qualidade. Aqui... Aqui é a Volvo. É a Volvo. Porque às vezes, para enquadrar o negócio, eu preciso fazer umas manobras. Mas a Volvo, né? Carrões... Qualidade... Muito boa. A única... Problema não, né? Porque você quer uma coisa boa, a coisa vai custar caro, né? Qualquer coisa... O preço acompanha a qualidade. Você não quer comer um filé mignon e pagar uma alcatra, né? Então... Eles são muito bons, só que o preço... Fica um pouquinho lá em cima. Aqui, a Vanzetti... A Vanzetti fabrica cadeiras, acessórios, barras e outras coisas mais, né? Javarotti é uma das escolas, autoescolas pioneiras. Hoje em dia tem mais gente. Mas você precisa... Eu tinha a carta antes, antes da lesão. Você tem que tirar uma nova carta. Porque aí você precisa aprender a dirigir um carro adaptado. Então você precisa tirar uma nova carta, né? Então... Obrigado. Obrigado. Ó... Mais... Mais um alemão. BMW... Carros excepcionais, né? Isso daqui você vê... Você vai pra Alemanha... Você vê isso aos montes, né? BMW, Mercedes... Mercedes é carro de taxista lá. Aqui... Né? A adaptação de do Simplex. Olha só. Isso daqui é uma Ferrari, hein? Uma Ferrari... Uma Ferrari adaptada, hein? Vou mostrar lá. Negócio só falta... Só falta eu dirigir, hein? Mas ali, ó. O sistema de... Ah... Vou tirar aqui, ó. Olha só. Ali a aceleração no volante. É um sistema da Guido Simplex. Que é um sistema italiano. Né? E... Então... Mas é uma... É uma Ferrari. Ó lá. Ó o cavalinho. Ferrari. Já dirigiu uma Ferrari? Também não? Ainda não. O que mais? BMW... E... Aqui a... A Renault. Os carrinhos da Renault. Que é uma outra escola. É a DF. Também é uma outra escola. Ela tá crescendo. Que... A linha Move. É uma loja de cadeira de rodas. O negócio, às vezes... Perde o foco. É que... É que... Vamos mexer aqui, porque... Voltou. Ó o foco. Cadeiras. É mais... Uma loja pra cadeira de rodas mesmo. Vamos lá. É, ó. Ó o pessoal. E o pessoal da Autoescola de Amarote. Aqui... Está preparado para conduzir... Um... Está o som alto, né? Ó o estande do Osmar Santos. Aqui... O estande da... Da... Da Kika. Da Kika de Castro. Kika de Castro é uma fotógrafa. Né? Ela... Fotografa modelos com deficiência. Então... Veja... Veja aqui alguns... Alguns modelos. Aqui tá meio contra a luz. Tá... Fica difícil, né? Mas aqui... Todas essas modelos... São modelos com deficiência. Certo? São modelos com deficiência. Olha só. O foco da minha espécie é a corponidade. É isso mesmo. Vamos... Eu vou passar aqui depois. Porque esse... Esse sol tá muito alto. Deixa eu... Ir pra lá. Senão vai ser... Vai ser difícil. Depois a gente volta lá. Ali... Test drive... Né? E... Infelizmente alguns... A... A Toyota, por exemplo. Ela não colocou... Não é test drive adaptado. Aqui. Nem na outra feira. Uma feira onde é um negócio específico. E ir pra uma montadora isso não custa tanto. Fala... Toyota. O que você não coloca? É... Eu queria experimentar. Ou você só quer vender? Vamos atender bem, né? Aqui é a Chevrolet. Mercedes-Benz. A Citroën. Acho que faltam algumas montadoras aqui, né? Mas... Vamos... Uma parte da Recife Federal. Isso, aquilo... Eu vou... Vamos lá. Rapidinho aqui. Aqui a gente tá no stand da Sarah Bentes. A Sarah Bentes tá lançando... Sarah Bentes, ela é uma cantora... Uma cantora cega. Daqui a pouco ela vai dar uma olhadinha pra cá. Mas ela... Ela... Ela é cantora, atriz e... E outras coisas mais, né? E... E escritora. Então ela tá lançando um livro novo, né? Chama... E não se esqueçam de regar os girassóis. Né? É uma... Um... Um romance... De uma cega, um cadeirante. Se não me engano foi isso que ela... Ela falou, né? Quer saber mais? Leia, né? Mas ela também tem... Tem outro... Outro... Livrinho... Muito interessante. Aqui. Negócio... Quando botei a boca no mundo. Que é um... São contos, né? Ela falou que são contos sobre... Histórias de viagens. E as coisas... Que ela já passou em viagens aí. Ela disse que quer... Escrever uma coisa a mais... De... De... De outras viagens, né? Que ela já fez. Então ela quer escrever mais. Olha... A Sara tá conversando com o Sid. Mas... Vamos... Vamos mostrando. É uma feira pequena ainda. É... Mas... Olha só... Ali... Ali no fundo... O Rodrigo... Esse... Nesse... Nesse... Triciclo... O negócio é ruim... É que a imagem fica... Control-Sol fica horrível. Bom... Depois a gente mostra. E... Assim... Uma surpresa, né? É... Vamos dizer... Esse stand... Aqui... Da... Direct... Borrachas... É um stand... É... Eles tem pisos táteis... É... 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 Outras coisas mais, né? Negócio... E... Mas... Eles tem... Mapa táteis... Placa... Sinalização... Eles trabalham... Com... Várias coisas, né? Realize... Isenções... É a minha empresa maior de isenções... Aqui... O Kit Livre... Kit Livre é... É um acessório para transformar a sua cadeira... Sua cadeira manual... E um triciclo... Um triciclo... Motorizado... Ah... Deixa eu pegar... Um... De um outro ângulo para ficar melhor... Um triciclo... Motorizado... Deixa eu mostrar... Aqui... Que fica melhor... Então... Olha aqui... Essa... É a parte separada... Que daí... Eles colocam... Ali... Na cadeira de rodas... E... Vira... Um triciclo... Como esse... Aqui... Do fundo... Eles tem uma versão... Motorizada... E... Uma versão... Manual... Que você... Você... Pedala... É... Isso daqui... Adaptada para o Tetra... Olha... Essa daqui... Tá pedalando... Pedalando... Mão... Pedalando... Né... Pedalando com a mão... Vamos... Aqui... Estandes da... Da... Honda... Né... A Honda... Da Ford... Aqui... A Autoboc... A Autoboc... A Autoboc é mais conhecida aqui... No Brasil... Ela está há anos... Com... Com... Próteses... Mas ela tem cadeira de rodas... Na verdade... Ela tem... Imensidão de... De... Produtos... Só que ainda não estão no Brasil... Né... Ela tem... Cadeiras... Os equipamentos... Para toda a linha... Esportiva... Cadeira... Para... 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 Acho que... Para tudo que você imaginar... Quando eu fui para a Espanha... Eu... Subi na montanha... Lá... Com... Quadriciclo... Da... Da Autoboc... Né... Então... Tem bastante... Cótese... Pessoal... Aqui... O pessoal... Parou... O pessoal... Estava jogando bola... Estava fazendo embaixadinha... Né... Olha aí... Quem faz embaixadinha? Aí... Tem ninguém para fazer embaixadinha, não? Ixi... Eu tenho duas pernas esquerda... Não jogo... Pô... O Edson é bom de... Quer ver... Quer ver ele fazendo embaixadinha? Quero... Faz uma embaixadinha... Olha aí... Olha lá... Como você se chama? Ricardo... Ricardo... É o Edson Ansonian... Muito prazer... Beleza... Vamos lá... É... É... Bola de vôlei... Aê... Olha aí... E ainda tá reclamando... Faz melhor que muita gente, hein? Vem... Oi... Ô... 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 Tá vendo? Ô... É mole... Ô... Ô... Valeu Valeu Aqui é azul, azul locadora Posso te mostrar? Vou te deixar um panfleto E o contato meu Tem uma empresa japonesa que é a Sompo Eles criaram agora Um seguro pra cadeira de rodas Ah é? Eu volto aí Eu deixo só acabar de Claro Vou só deixar meu contato aqui Ó, o pessoal da Autoboc Que aqui tá falando que uma empresa Criou um seguro pra cadeira de rodas Depois eu vou vir aqui Pra saber mais Falou, daqui a pouco eu tô aí de novo E a azul, a azul locadora A azul locadora, negócio Ela tem Vans, vans adaptadas Pra dois, três Espaços pra cadeira de rodas Mas agora ela tá com Ali, com micro-ônibus Ela tem Doblôs com plataforma Tem esse carro Aqueles que eu mostrei Com rampa E a Spin Falei que não lembrava Mas tem diversos Diversos e Inúmeros Se eu não me engano Leandro disse que tem Leandro é o dono Um dos sócios aqui Ele disse que tem Trinta e oito vans Por aí Negócio E o transporte Transporte é difícil Ali o pessoal da Secretaria Nacional Dos Direitos da Pessoa com Eficiência A revista A revista Reação Que na verdade é O Rodrigo Rosso Que é o dono Que é quem criou essa feira Também é o dono Da revista Reação Certo Negócio Mais Tá mais por aí A coisa Quem Ó Tem gente falando Vai lá Nós estamos Da tendência inclusiva Eu já fui pra lá Pra eu mandar um beijo pra ela Ah Não vai dar Hoje não Porque A Kika Tinha um compromisso Ela já foi embora Ela vai estar aqui amanhã Não sei se eu venho amanhã Mas Mas é isso Pessoal Negócio Queria dar mais uma Uma pincelada Rápida Assim Porque achei que Colocar alguma coisa Pra vocês Tá Curtam Comentem Compartilhem É que É só Vou virar aqui Só assim Negócio Vem no resultado Só vocês gostam Né Curtir Comentar Não custa nada E é Se gostam mesmo É assim que eu me sinto Motivado Pra fazer Esses vídeos E passar informação Pra vocês Certo Esse é o meu pagamento Vamos dizer assim Ninguém tá me pagando Pra isso Pagamento É ver a satisfação De vocês Então É Mesmo que eu Encerre A coisa agora Comentem aí Falem Falem alguma coisa E também Peçam Podem pedir Falar Ricardo Eu queria Será que dá pra você Falar sobre isso Eu tenho uma curiosidade Muito grande Nesse assunto Você pode falar Que É Uma das coisas Que eu considero muito É a informação Eu falo que Não adianta você ter Uma coisa boa Um negócio bom Um produto bom Se as pessoas não conhecem Certo Uma coisa desconhecida Não vale nada Então E às vezes Até uma coisa Que não seja tão boa assim Se torna conhecidos E E vira um sucesso Então Eu prezo muito Pra informação E Assim Colaborar Tem coisas aqui Que eu não Não trabalho Eu não trabalharia Fabricar uma cadeira De rodas Não Mas Às vezes A gente faz parcerias E você Também Se você é do negócio Certo Do turismo Da acessibilidade E quer fazer uma parceria Com a gente Vem A gente trabalha Juntos Somos mais fortes Isso eu falo Pra quem Do negócio E pras próprias Pessoas com eficiência Você quer mais acessibilidade Ficar gritando sozinho Negócio Você É É um incômodo Não é nada Agora se a gente Grita junto O pessoal Presta atenção Tá certo? Um abraço É um incômodo É um incômodo Tá certo?